Música 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 Alô de Bazu Música Ei minha família Vamos ajeitando Vamos ajeitando A fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que prazer o que for Vem num pé de plantação Por falta d'água Perdi meu lado Morreu de sede Meu amazão Por falta d'água Perdi meu lado Morreu de sede Meu amazão Hoje longe Muitas levas Dessa triste Sorinão Espera a chuva Vai de novo Pra me voltar Espera a chuva Vai de novo Pra me voltar Vai de novo Ei Quando ver de luz Teus olhos Se espalhará na luz Passar Eu te asseguro Não chorei não Eu voltarei Vim Ao meu ser Corpo Te asseguro Não chore Vim Eu voltarei Vim Meu coração Hoje longe Hoje longe Muitas levas Dessa triste Solidão Espero a chuva Vai de novo Pra me voltar Ai meu ser Espero a chuva Pra me voltar Pra me voltar Eu te asseguro A noite do açúcar Alô meu grande Do coração Que alegria Poder estar aqui De novo Nessa cidade Nesse arraiá Que é Todo especial Pra mim Aqui eu cresci Aqui eu Criei Amigos Aqui eu tenho Família E aqui eu me sinto Em casa Hoje Um dia todo especial Eu queria agradecer A um amigo A um amigo prefeito Felipe Perito Por esse dia de hoje Por estar me proporcionando Essa alegria De poder estar aqui Nesse lugar tão especial Pra mim Né Isso aqui é especial Pra mim E hoje um dia especial Também É Que é o primeiro São João Sem meu tio Sem meu amigo E esse show É dedicado a ele Tio Eduardo Receba por saudade Esse show A você Com toda a emoção Do mundo É seu meu tio Esse show Vamos nós Tio Eduardo Vai levar meu coração Motiva essa canção Voa feito um passarinho Que foge do serpinho Sem saber que deixou Saudade prada na mão Bom, bom, um tempo bom Que passa e não volta Mas vai voltar Mas vai voltar Meu pezinho de lá Vem colher o que plantou Os frutos de um amor E traz a felicidade Que eu não sei onde ficou Então, boa, vem do passarinho Que foge do serpinho Sem saber que deixou Saudade prada na mão Mas vai voltar Mas vai voltar Meu pezinho de lá Vai levar meu coração Motiva essa canção Voa feito um passarinho Que foge do serpinho Sem saber que deixou Saudade prada na mão Bom, bom, um tempo bom Que passa e não volta Mas vai voltar Mas vai voltar Mas vai voltar Meu pezinho de lá Minha galera de Brumado Mas vai voltar Mas vai voltar Meu pezinho de lá Meu pezinho de lá Vamos mais Viva São João Olha pro céu Olha pro céu Meu amor Veja como Ele está aqui Olha praquele barulho Que lá no céu é suído Olha no céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu é suído Foi uma noite igual a essa E não me deixe o teu coração O sol estava a sua festa Pois era a noite de São João A minha balão no ar Jó de maio no salão E no terreiro do seu olhar Incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu é suído Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu é suído Foi uma noite igual a essa E não me deixe o meu coração Que lá no céu é suído E não me deixe o meu coração Que lá no céu é suído E não me deixe o meu coração Música Era uma noite, que não era essa, que não me mexe o mesmo coração O céu estava, assim em festa, pois era a noite, e seu João havia bala no bar Chote banhão no salão, e no terreiro do meu olhar, incendiou meu coração E nem se despediu de mim E nem se despediu de mim Já chegou montando as horas, bebeu água, pois fora E nem se despediu de mim E já chegou montando as horas, bebeu água, pois fora E nem se despediu de mim E nem se despediu de mim Já chegou montando as horas, bebeu água, pois fora E nem se despediu de mim E já chegou montando as horas, bebeu água, pois fora E nem se despediu de mim Já nos entrega coração Esse amor renacera Mas se um dia mais meúdo Aí então, quando ele voltar E quebra o pote e a patinha Volte por uma camarinha Que ele vai se derrar E quebra o pote e a patinha Volte por uma camarinha Que ele vai se derrar Mas é de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você E o meu coração coitado E o meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de fazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você E o meu coração coitado Fica doido de fazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de fazer Em dói de mim Não faz assim E dói demais Você comigo é muito bom O seu amor é como o meu Sou uma estrela Decisando do meu céu Vem pros meus traços Ser feliz E pro meu colo Chame-me Me dá um beijo Meu desejo é te amar Menina, olha o fogo Onde o fogar é o queimando As contas Trabalhando o meu chapéu Corre o fogo Onde o fogar é o queimando As contas Trabalhando o meu chapéu A guerritinha que não vê Esse céu Tá de capim na dor Pra se parar Corre o fogo Onde o fogo Onde o fogar é o queimando As contas Trabalhando o meu chapéu Corre o fogo O fogar é o queimando As contas Trabalhando o meu chapéu A guerritinha que não vê Esse céu Tá de capim na dor A se parar Olhando o céu Vem de vacil A seu poder Onde o fogo Onde o fogo Vem de vacil A seu poder Onde o fogo Onde o fogo O som de um ano Tá perigo Onde o fogo Onde o fogo Receba Priscila Magalhães Obrigada Pablo Torres E essa banda aqui Obrigada Onde o fogo Agora pipa Sei que dentro Ainda mora Um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Chega o espum Mais ao vento E uma coisa de momento Raiva passageira Manhã que dói Passa Vendo brincadeira O amor Deixa amadas E não dá pra pagar E não dá pra pagar Segue Errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo Desejo pegando o fogo E sem saber direito Eu diria o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Amor Eu vou Dava pra mim de novo Então Desejo o que fazer Sabe A porta A porta A porta AmtBea Atenção Com Aелей O meu olhar Vai dar uma festa Amor Na hora que Você chegar Desejo Uma coisa Fique Atenção Amor A porta A fota Atenção Pra Atenção Atenção Amor O meu olhar Vai dar uma festa Amor Na hora que Você chegar Amor 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 Saí que aí dentro ainda mora um pedaço de mim Um grande fogo não se acaba assim Foi com o esforço, mas é o vento E não é coisa de momento, raiva passageira Maniaque vai passar pela brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração não Desejo pegando fogo E sem saber direito, não diria o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai nascer pra perto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai nascer pra perto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Escreva no canal E aí 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 Quando mim me encantou Corri pra ver você Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Teu coração, amor, partiu Quando mim encantou Corri pra ver você Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Teu coração, amor, partiu Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Fico te olhando Pra do lado da estrada Que agradeço muito bem Olha, já estou ruim Minha saudade De chupinha do que agora Eu vou dizer Quando eu tenho janela Vem da cruz Pai, me solta Calamado, mano, só pé Fico com sua cadeira Com a montagem Que eu quero Eu não esqueço de você Viu te olhando Na batalha Para o lado da estrada Que atravessa um sombê Olha, já estou ruim Minha saudade De chupinha do que agora Eu vou dizer Quando eu tenho janela Minha saudade Quando ninguém cantou Corri pra ver você Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu Atraído Quando ninguém cantou Corri pra ver você Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu Qual é? Ficou só na madeira Quando eu tenho uma poeira Com o seu lado Que eu não sei Viu te olhando Ela gritava Para o lado da estrada Ela atravessa um sombê Olha, já estou ruim Minha saudade De chupinha do que agora Eu vou dizer Contejando nela Minha saudade De chupinha do que agora Vou dizer Minha saudade Minha saudade De chupinha do que agora Eu vou dizer Quando ninguém cantou Corri pra ver você Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu Atrás Quando ninguém cantou Corri pra ver você Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu Atrás Ficou só na madeira Quando eu tenho uma poeira Que se esconder Que eu não sei Vivo de olhando Para o lado da estrada Que agravece um sambê Olha, já estou ruim Minha saudade De chupinha do que agora Eu vou dizer Quando ninguém cantou Minha saudade De chupinha do que agora Eu vou dizer Quanto ninguém cantou Quando ninguém cantou Quando ninguém cantou Foi pra ver você Atrás da serra e sol Atrás da serra e sol Tava pra se esconder Quando eu tenho uma poeira Eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu Meu coração, amor, partiu Atrás Ficou só na madeira Quando eu tenho uma poeira Que se esconder Eu não sei Vivo de olhando Me lembrar Eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Eu não sei Que eu não sei Que eu não sei A minha saudade De chupinha do que agora Eu vou dizer Quando ninguém cantou Quando ninguém cantou Eu não sei Que eu não sei Boa noite! Mas eu fui dançar o fofó lá na casa do Zé Lá Tuca que fofó tão bom, nessa noite quase me acaba Tio porante, mulher, sanfoneiro como o diabo E o fofó da minha gostosa, é o fofó de cabacá Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô falo Nunca mais eu vou perder, o fofó são lá do Zé Lá Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô falo Aquilo é que é fofó, que é fofó de cabacá E era a poeira subida, era aquele poeira E os caras não deixavam desenhar E no chão, ele chamou o soldado E o soldado chamou o carro E o fofó tá regostoso Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô falo Mas eu vou perder, o fofó são lá do Zé Lá Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô falo Aquilo é que é fofó, que é fofó de cabacá E o fofó é o braço, meu amigo Forró tradicional Tá no Parais Mas eu fui Dançar no Fo Lá na casa dos alvos Nunca vi formou tão bom Nessas duas coisas que me agar Tinha um condão de mulher De zamponeiro como o diabo E o forró, bora lá, Grosso Viz como eu tô feliz Bora, Cris Nunca mais eu vou perder O forró de uma ceia Viz Olha só como eu tô falado Aqui daqui é forró Aqui é forró de uma ceia E era poeira subindo Era aquele poeirão E os caras não deixavam Zerar com o meu chão Ele chamou o sol da minha soldada O chão do caro E o forró da pé gostou Viz como eu tô feliz Olha só como eu tô falado Nunca mais eu vou perder O forró de uma ceia Viz como eu tô feliz Olha só como eu tô falado Aquilo é que é forró É forró de cabra Para o Dudu Zabombeiro, 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 zabombeiro Na bateria, Ricardo Flópez Jovem Pan Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a estrela brilhar na cabeleira No galope acordar na beira-mar Vem te rir, a canção e a goia A beira brilha a lua no mar Pra cheirar do cometa, da guia, da raiva Nas cores da cauda, do mar, não Já se basta o alegre, se liga Luz, anda a luz de gigante coração Tem a fé com o azul que tá no tempo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma baby sem rever No galope de olhida, pra Bahia Mas tem a fé com o azul que tá no tempo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma baby sem rever No galope de olhida, pra Bahia Por uma estrela brilhar na cabeleira No galope acordar na beira-mar Vem te rir, a canção e a goia A beira brilha a lua no mar Mas não vou ver, tá daqui, tá rá Nas cores da cauda, do mar Mas tem a fé com o azul que tá no tempo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma baby sem rever No galope de olhida, pra Bahia Tenha fé com o azul que tá no tempo Que o azul é a cor da alegria No cavalo, uma baby sem rever No galope de olhida, pra Bahia No galope de olhida, pra Bahia Música Ei Moral, beijo grande, Moral, Fred Gente, vamos aqui que o ônibus de Joel já está saindo, viu? É isso mesmo? O ônibus de Joel já está indo embora Joel, estarei um pouco, Joel Bora cantar aí, Tuaçu Cadê o segundinho, rapaz? Cadê o segundinho? Cadê o segundo? Música Oi Morina Tropicana, eu quero o teu sabor e o teu açúcar Oi Morina Tropicana, eu quero o teu sabor Melão maduro, saco de joar Oi Morina Tropicana, eu quero o teu sabor 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos dançar por roga do bom Tanta um rio no teu caminhar Seu jeito de jogar Me lembro bem Ficou garim, sentiu o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo, tempo feio e conto Sempre tô falando, mas ela não tem E esse apeito no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse apeito aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar E se eu vou pra casa dela, falo meu amor pra ela Te esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Te esperando na janela Não sei se vou me segurar E aí Música Música Mandacaru quando o furor anda seca É um sinal que a chuva chega no setão Toda a vida me enjoa com a boneca Sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, nada mais, sapato baixo Vestido bem citado, não tô mais vestido de amor Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Amanhã cedo já está pintada, só que ele suspirando, sonhando uma cortada E o pai é muito louco, a filha doretada, não pode nem estudar o jovem Ela só quer, só pensa em namorar 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 É um sinal que a chuva chega no sertão Toda a menina que enjoa da boneca, sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais, sapato baixo, vestido bem citado, não quer mais, vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor diz a menina, chama do pai de lá Me guia só de sanguíno, tem uma largaridade Um batal pequena, não é um só remédio, toda a medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Saia lá do mar do Riacho do Davi Eu ia direitinho pro Riacho do Davi Pra ver o meu beijinho Faz ver minha espastada Com as pregas de cor Contada, vaquejada Sentir o som do chupar E a contada, basta nada Se rádio sem notícia Nada é civilizada Se rádio sem notícia Nada é civilizada Se rádio sem notícia Nada é civilizada Se for meu amor não vai se dar Não vai se dar Fiquei mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu dedo chora Vamos dançar mais um pouquinho E quando eu entro numa faca Não quero sair mais não Eu vou até caralhar a barra E pegá-lo só com a mão O nome e o chapa Que eu vou usando um dedo no chão Minha sanfona não parou E o meu amor continuou O meu filho se abatou O sanfoneiro continuou Minha sanfona não parou E o meu amor continuou Oh meu amor não vai se dar O seu dedo no chão Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho O sanfoneiro não vai se dar O seu dedo chora O sanfoneiro Aquele rético lento Aquele rético lento Não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E pegar no sol com a mão Mola aí, amor, não vai se fora Confira em mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu beijo chora Vamos dançar mais um pouquinho, um pouquinho Mas quando eu entro, vou lavar Não quero sair mais não E vou até quebrar a barra E pegar no sol com a mão O candido se apagou O zamponeiro curtirou E a sanfona não parou E o forró continuou O candido se apagou O zamponeiro curtirou E a sanfona não parou E o forró, forró! Muito obrigado! Muito obrigado! E a sanfona não parou O catedral é que você vai fazer Não vai ser mais um brilho E a sanfona não parou O catedral é que você vai fazer E o forró, que você vai fazer Dança de mim Se um dia um beijador Invadir A porta da sua casa Te dei um beijo E partir Fui eu que mandei um beijo Quer plantar meu desejo Te mando um monte de beijo Aqui saudade doce Se um dia você lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com braços dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Aqui saudade doce em mim Sinto você lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com braços dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Aqui saudade sem mim Bote logo no correio Bote logo no correio Bote logo no correio Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se assim é bom O cabra se convencer E é feliz de saber, pois não sofri Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se assim é ruim Eu digo que sou ruim E vivo doido a sofrer Ai, quem me derra a voltar Pros braços do meu chão Saudade, assim faz suger E a pata Mas quem me pode dizer Que vive o bicho a sonhar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Muito obrigado 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 a todos vocês Pelo carinho Fazer a saideira Agradecer a saideira Agradecer a todo mundo Segura Vem que apaga sua família Pra dançar quadrilha Pra dançar baião Olha só que maravilha É noite de São João Onde eu sonhei Onde eu sonhei Estava e nós vou Dançando pra nós Busta Do ar de nossa cor Parece até o ver Aquele carinho na praia Parece até o ver Aquele marinho na praia Parece até o ver Aquele carinho na praia Parece até o ver Aquele marinho na praia Vem pra passar Passado Passado Dança clara Tá dançado Passado Mas vem pra passar Agora Passado Passado Dança clara A coisa Passado 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 Onde eu sonhei Estava e nós vou Santo papá de luz Na burra de nossa cor Eu sonhei Estava e nós vou Santo papá de luz Na burra de nossa cor Passado Passado É o ver Aquele carinho na praia Aquele vai ou não vai Aquele vai ou não vai Aquele vai ou não vai Vem pra passar Passado Passado Dança clara Na dança clara Passado Vai ficar Passado Fara Passado Passado Dança clara Pra dançar Passado Vai ficar Passado Fara Música 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 Edu Contes, sanfona, Ricardo Flopas, bateria, Marcelo Capelo, mão para baixo, a minha equipe, Jadson Hora, Carica, Furigão, tirando esse som lindo para vocês, ao prefeito Felipe, Kaique, muito obrigado a todos, até uma próxima, se Deus quiser, obrigado gente. Tchau, tchau. Tchau. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Gente, eu acometi um agafe. Eu falei de todo mundo e esqueci de falar dessa pessoa aqui. Dessa super voz que hoje eu trouxe aqui para vocês. Senhoras e senhores, uma salva de palco para a Priscila Magalhães. Priscila Magalhães. Priscila Magalhães. Só te vi chachadas. Segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas tricheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas tricheiras da alegria, o que explodia era o amor. As tricheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas tricheiras da alegria, o que explodia era o amor. Tinha aquela feira que me escutava, me lhe ver até a noite. Sempre a primeira festa do interior. Tinha aquela feira que me escutava, me lhe ver até a noite. Sempre a primeira festa do interior. Obrigado! Obrigado, gente! Obrigado, Pablo Moraes!